Música 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 galera, beleza? Aqui a Letícia do canal, a Tommy Rigger E galera, estou trazendo aqui o primeiro vídeo do canal, galera Música Música E desculpa que está vindo a mensagem do watch Desculpa aí, galera É... Bem, galera, é o meu primeiro vídeo aqui, então Eu vou mostrar aqui para vocês A... O Minecraft Baila de 13 Tá, mas o Baila de 13, qual ele diz? É o 0.1 0.12.1 Alfa Baila de 13, galera Tá muito, tá muito tesão E galera, fui corrigindo Muito, muito erro Da Baila de 13 Da Baila de 12 para Baila de 13 Então Desculpa, galera Então eu acho que Depois do Baila de 13 Vai lançar já A 0.12 oficial E... Logo depois A gente já vai ter as Baila de 0.13 Né, galera? É... Os... Erros que tinha na outra, galera Eram praticamente o erro do... Que o Minecraft estava quase sem volume Ó Como vocês podem ver, já está com o volume normal Ó Estava com o volume Ou o volume ficava muito baixo Mesmo estando no alto Ou o volume não pegava mesmo Né, galera E isso já foi arrumado Então provavelmente É... Já vai lançar então A... A original, né, galera E... Está acabando minha bateria Que legal Tá? Eu vou ter que fazer esse vídeo bem rápido, galera Porque com 15% de bateria Não dá pra fazer quase nada aqui no Minecraft Então é bem rápido aqui, galera Só vou mostrar aqui pra vocês Que tinha o mob aqui do esqueleto, galera Que ele não estava fazendo barulho Estava sem barulho E também a terra Não tinha barulho Agora vocês vão ver aqui Como foi corrido esses probleminhas E... Agora já dá pra lançar o original mesmo Ó Vou colocar aqui, ó O esqueleto Ó o barulho dele Está normal, ó Tinha até daquilo aqui, ó O barulho dele está normalzinho, galera E um bloco que não estava fazendo som nenhum, galera Era o bloco de grama O bloco de grama, galera É um... É um bloco assim Não muito utilizado Mas... Olha Ele não está fazendo barulho nenhum Isso é chato Daí, ó Pra colocar está fazendo barulho Pra tirar também está fazendo barulho normalmente Bem, galera Acho que era só esses os erros Como vocês podem ver aí, ó Eu já estou com 13% de bateria E não dá mais pra gravar E... Disso foi só, galera Foi corrigido mais alguns erros aí Que agora não estou me lembrando Mas se você quiser saber Todos os erros É só entrar no site da Mojang, né, galera Que eles vão ter a lista dos erros que foi reparado E... Não foi adicionado nada demais, galera Só os erros por enquanto mesmo Vocês podem ver aqui, ó Está tudo normal Nada foi adicionado Nada foi adicionado Temos obsidian normal aqui, ó O gelo, tudo, né, galera Não foi adicionado nada Do que já tinha nas Bailades anteriores Uma coisa que eu achei boa da Bailade 13 É que ela não está com quase nenhum bug, galera Ela está parecendo com a Bailade 11, né, galera A Bailade 11 não tinha quase nada de bug Então, eu acho que essa já vai ser a original Espero que seja Porque eu já quero que lance, né, 0.13 Que provavelmente terá Redstone, né, galera E Redstone é uma coisa muito importante Então... Não sou ainda mod Pela que eu saiba pra 0.12 E eu estou esperando aí o mod da Redstone Então, né, galera Mas se você gostou do vídeo Deixa aqui no like, galera Me ajudem aí o canal a crescer Se vocês quiserem que eu faça banners aí, galera É só vocês pedirem Porque eu estou fazendo banners igual o meu aí Só banners por enquanto, galera Se eu pudesse eu faria intros Mas eu estou sem PC Então, é só banners que eu estou fazendo por enquanto, galera Eu faço pelo Android menos, mesmo Mas eu acho que dá um resultado bem legalzinho Porque eu fui eu mesma que fiz o meu banner A arte do canal, né E eu achei que ficou bem legalzinho, né, galera Se vocês quiserem que eu faça É só vocês estarem me adicionando aí no Whats Ou pelo Skype Logo mais eu vou adicionar o meu Facebook aí pra vocês Mas não vai ser desta vez Eu acho que eu só vou adicionar o meu Facebook Quando eu já tiver uns 10 inscritos, né, galera Porque o Facebook é sempre lotado E... É isso, né, galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Inscreva-se pra ajudar aí o canal Favorito e compartilha E o download O download, galera É... Vai estar aí na descrição Da 0.3 Desculpa Da... Da Baila de 13 Então, galera Falou Fui E... 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 O que é isso?